Podcast, insight, negócios e oportunidades. Na entrevista de hoje, iremos conversar com a empreendedora da empresa Doce Laço, Renata Patrocínio. Dica do dia. Estágio para técnico em produção de moda. A empresa Morena Tropical está oferecendo uma oportunidade de estágio, de preferência para o sexo feminino e que mora em Vila Velha. O endereço fica no bairro da Glória, Vila Velha, de segunda a sexta, com carga horária de 6 horas por dia. Bolsa no valor de R$ 700,00, mais vale transporte, mais café da tarde. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail morenatropicalloja.gmail.com ou WhatsApp 995748466. Vagas de estágio Estágio para técnico em administração, em Jardim da Penha, Vitória. De 11 às 16 horas, de segunda a sábado. Bolsa de auxílio no valor de R$ 500,00, mais vale transporte. Interessados devem enviar mensagem no WhatsApp 992748301. Eventos Fórum dos Jovens Profissionais de Administração O impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações, no período de 6 a 8 de outubro. Mais informações, www.cfa.org.br Esse podcast é uma realização da Insight Incubadora, em parceria com alunos de rádio e TV. Renata Patrocínio, empreendedora da empresa Doce Laço. Obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao podcast Insight Negócios de Oportunidades. Olá, Nelson. Muito obrigada por ter me chamado. É uma oportunidade muito grande para me mostrar um pouquinho da minha empresa, falar um pouquinho dela, dos negócios. Estou muito feliz por estar aqui. Eu gosto de falar, eu sou muito orgulhosa. Eu gosto muito. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. Renata, quando a gente pegou a pauta e viu a sua empresa, Doce Laço, algumas pessoas pensaram que até é presente. Mas o que é Doce Laço? Explica para a gente melhor. Então, quando as pessoas veem o nome Doce Laço, elas remetem mesmo a laço, laço de fita. Mas, na verdade, é o que eu gosto de transmitir para o meu cliente, que é o afeto mesmo que eu causo com eles. Eu causo um laço afetivo com eles. E é o que eu acho importante, que eu sempre vou levar. É uma coisa que eu não vou abandonar mesmo. É o laço que eu tenho com o meu cliente. Através do Doce, que no caso é a pipoca. O meu produto principal é a pipoca. Então, você vende pipoca. Pipoca. Pipocas artesanais. E qual é o diferencial dessa pipoca, para você vender... Teve a ideia de vender pipoca? Então, a pipoca foi uma coisa muito despretensiosa. Foi uma coisa que surgiu. Eu sempre gostei bastante de pipoca. Sempre. E eu sou uma formiga. Eu amo doce. Amo coisa que tem muito açúcar, muito chocolate. E aí começou há seis anos atrás. Sete anos, no caso. E eu comecei a fazer mesmo, para a gente comer em casa, com a família. E aí começaram aqueles pequenos pedidos. Ah, você faz pipoca para o meu aniversário. E fui fazendo, fui fazendo. Até que a pipoca se tornou mesmo a minha paixão. Um negócio. Um negócio. Um negócio. E eu não percebia que era um negócio. Até pouco tempo atrás, eu não via isso como minha primeira opção mesmo de trabalho. E hoje eu vejo. É a minha primeira opção de trabalho. E você poderia ter escolhido algumas coisas. Por exemplo, bolo que todo mundo faz. Bolo em pote. Mas você foi escolher logo pipoca. O que determinou essa escolha? Esse tipo de empreendimento? Foi realmente uma coisa assim. Algo diferente. Porque eu gosto de coisas diferentes. E assim. Ah, bolo todo mundo faz. Docinho todo mundo faz. E a pipoca foi me encantando pelas formas que eu poderia fazer para vender. Porque todo mundo só via a pipoca de leite ninho, né? Que é a pipoca doce que há seis anos atrás estava na modinha, né? Que era a pipoca de caramelo com leite ninho. E aí eu comecei. Eu falei assim. Ah, não. Eu quero inventar coisa diferente com esse negócio. Porque com um bolo eu poderia inovar? Poderia inovar com um bolo. Fazer um bolo de pote. Mas aí eu falei assim. Não, já estou fazendo pipoca, então vai ser com pipoca. Eu vou inventar coisa com pipoca. E hoje eu posso falar que eu sou assim. Uma inovadora na área de pipoca. Que legal. O Renato. Agora, algumas pessoas podem achar que por ser pipoca é uma coisa simples, né? Tem como inovar em pipoca, Renata? Tem. Tem como inovar em pipoca. Eu sempre brinco, assim, porque todo mundo me pergunta, tipo assim, menina, da onde você tirou essa ideia de colocar uma pipoca num recheio e pra virar um gosto de tablito, né? Daquele picolé, aquele famoso picolé. E eu falo assim, sim, eu invento. O meu processo criativo é muito o gosto que eu já comi de uma coisa totalmente diferente que não remeta a pipoca e eu trago esse gosto pra pipoca. E é impressionante que fica igual. A trufa de chocolate belga que eu faço, que é um chocolate delicioso, um chocolate nobre, foi de uma trufa que eu comi da... acho que foi... não sei se foi da Itália. Alguma coisa assim que eu falei, nossa, que gosto, que gostoso. Vou tentar fazer, vou tentar reproduzir. E eu tentei reproduzir com pipoca e deu certo e o gosto ficou muito parecido. São receitas próprias, é um processo criativo com receitas próprias suas, né? Sim, todas as minhas receitas, desde a tradicional de leitininho até a de tablito, todas são receitas próprias. Nada de internet, nada de curso. Eu nunca fiz curso. Eu sempre vou tirando da minha cabeça mesmo, testando. Eu faço muitos testes. Eu estudo muito o chocolate também, a questão, né? Porque o chocolate tem várias formas de se trabalhar. Então, eu tô sempre buscando inovar na questão do chocolate, já que a minha pipoca leva chocolate. Certo. No finalzinho, você vai dar o seu telefone, o seu Instagram, porque numa hora, aliás, deve ter todo mundo com água na boca. Ah, é verdade. Antes de você criar a Doce Laço, você já havia atuado como empreendedora? Não, eu sou gemóloga de formação, e antes de começar com a Doce Laço, eu sabia que o meu destino ia ser com a gemologia, porque eu sempre me identifiquei com a natureza, com as gemas, com os granitos, então eu sabia que aquilo ali ia ser meu ramo, mas nunca pensei em ter algo pra mim, sabe? Em ter algo meu, ser chefe de alguém, nunca pensei na minha vida. Foi algo realmente que aconteceu, assim, despretensiosamente. Só foi acontecendo, sabe? Quando aquilo vai fluindo na sua vida, foi isso que aconteceu. Nunca empreendi. Nem sabia empreender. É, é isso que eu queria também chegar a esse ponto, porque evidentemente, até pela história que você tá contando, não havia, até pelo curso, pela sua formação, não havia nada de empreendedorismo aí. um processo empreendedor que te ajudou na formação. Como é que foi isso? Você já falou que começou fazendo pipoca sem nenhum interesse comercial, mas a partir do momento que você teve esse insight, como é que foi esse processo? Você pediu ajuda pra alguém? Você procurou alguma instituição? Como é que foi isso? Então, isso foi muito engraçado, porque no meu curso de gemologia na UFSS, tem uma matéria chamada empreendedorismo, e que eu não gostava dessa matéria. Eu achava ela chatíssima. Nossa, muito chata, não quero... Tipo assim, era uma matéria que eu não tinha gosto. E aí, quando eu vi que a pipoca tava sendo procurada na faculdade, que todo mundo queria experimentar, a tal pipoca da menina do laço, da menina do batom vermelho, e eu falei, tá, mas como que eu vou colocar preço nisso? Eu não sei quanto vender, eu não sei como vender, eu não tinha técnica nenhuma de vendas, porque eu não sabia. Que coisa, hein? E hoje eu vendo qualquer coisa, hoje eu posso falar que eu sou uma vendedora nata. Mas aí, o que que eu comecei a pegar o material dessa matéria de empreendedorismo e comecei a ler. O meu primeiro livro que eu li, que o professor me passou, falou assim, Renata, lê esse livro, que ele pode abrir a sua mente, é O Segredo de Luísa. Sim, sim. Então, e foi esse livro, eu comecei a ler esse livro e falei assim, gente, a menina enriqueceu vendendo goiabada cascão, então assim, foi uma coisa tão pequena também, e aí eu fui. E aí eu fui, mas com esse material da minha aula de empreendedorismo mesmo da UFIS. Mas foi algo assim, muito pequeno e muito raso, né? Porque a gente não tinha aula de empreendedorismo no fundo mesmo. Era algo que ensinava a fazer um plano de negócio, uma precificação básica, estratégia de vendas, só isso. Aí o resto eu fui mesmo na intuição. Aí você, evidentemente, você foi evoluindo, você foi aprendendo, conhecendo o negócio. Sim. E teve uma hora que você pensou assim, bom, agora eu preciso de alguma coisa para me ajudar. É. Surgiu isso em você, ou você foi, ou caminhou sozinha? Não, então, eu fui caminhando, e eu sempre me, eu sempre estudava, eu sempre lia, sempre quando o meu pé comprava jornal, tem aquelas partes do jornal que fala de empresas, e eu sempre gostei de assistir aquele programa de domingo, é Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu assisti aquilo, eu ficava assim, gente, eu estou me tornando mesmo uma pessoa que está se interessando em ter um negócio, porque eu não me imaginava, eu não me identificava mesmo. E aí eu comecei a ler muito sobre isso, sobre empreendimento, marketing, comecei a ler, mas eu não tinha uma pessoa, eu não tinha uma pessoa, e eu não tinha curso para me fazer ir tão a fundo. Eu lia, eu tinha um entendimento, mas eu não sabia a fundo. E aí, até que alguns anos atrás, eu acho que três anos atrás, uma amiga minha se formou em contabilidade, falou, Renata, abre um MEI, não sabia o que era MEI. Falei, vou pesquisar, vou ver os benefícios do MEI, não sei o que, abri o MEI. Depois que eu abri o MEI, aí eu comecei a ver as pequenas coisinhas, que com o MEI você ia conseguir desconto em fornecedor, se acontecesse alguma coisa, você tinha um respaldo no MEI. E aí foi, mas sempre foi muito, foi muito natural, nunca foi tão forçado. Por isso que eu falo, tem sete anos que eu estou nesse ramo, vendendo, sendo empreendedora, e só agora eu estou vendo o retorno. Certo. Só agora eu estou vendo. É, porque é um processo também que é um processo natural do empreendedorismo, não é a pressa. E eu também não tive o empurrão de ninguém, eu não tive a minha família para falar assim, vamos, vamos achar consultores, mentoria, eu não tive isso. Eu sempre fui sozinha. E você teve alguma ajuda nesse processo todo? De alguma instituição, como uma, por exemplo, como uma incubadora? Ah, sim. Você procurou alguém nesse sentido? Então, depois que eu comecei a trabalhar numa agência que fomenta o empreendedorismo, aqui no Estado, eu comecei a ver que realmente o empreendedorismo, ele funciona. Se você fizer tudo certo, se você acreditar, funciona. E aí eu comecei a participar de consultoria, mentoria, tudo que tinha, eu participava. Até que surgiu uma chamada de uma incubadora, se você tivesse uma ideia, se você tivesse uma empresa, para você mesmo, para estudar, sobre, para ter mentores. E aí eu me inscrevi, fui selecionada na Insight e assim, mudou a minha vida. Hoje eu posso falar que 100% da minha empresa, ela mudou por causa da incubadora. a minha empresa não seria a mesma se eu não tivesse entrado na incubadora, porque só depois que eu entrei que eu consegui ver. A questão de lucro mesmo, marketing, tudo. Tudo que envolve uma empresa, hoje eu consigo ver, eu consigo falar sobre. Legal. Eu consigo ver tudo. E como é que ela te ajudou? Que processo é esse depois que você entrou na Insight e incubadora, né? Isso. Então, ela me ajudou o que eu tinha mais dificuldade, que era sobre precificação, que eu entrei com um interesse maior era nisso. Certo. Sobre precificação do meu produto, que eu acho que eu não sabia calcular, porque eu ia muito pelo que os outros falavam. Ah, tá muito barato. Ah, tá muito caro. Então, eu ia nessa linha e eu também era muito crua em questão de marketing. Ah, sim. Eu era muito crua nisso. Por mais que eu goste de falar, mas o fato de ficar mexendo no celular, já que o meu trabalho é muito intenso, isso eu pecava muito. E aí, os mentores, eles sempre frisavam assim, ah, tenta isso, pesquisa os seus clientes, faz o, vamos fazer um segmento de mercado, um segmento de clientes, vamos fazer. E isso me forçava a ir atrás. O que foi o que me ajudou, na verdade, eram os desafios que eles colocavam pra mim, né, pra ir pra frente, né, pra conseguir o sucesso mesmo. Eu ainda não cheguei no sucesso, mas estou caminhando, estou caminhando. Mas assim, foi fundamental. Fundamental. E nesse processo da Insight Cubadora, você pagou alguma coisa? Não. Foi tudo de graça? Foi tudo de graça e são assim, é uma coisa que eu falo com todo mundo, eu posso ir lá a qualquer momento, eu posso mandar mensagem a qualquer momento, eles me ajudam, eles estou com dúvida, vão tirar minha dúvida, é assim, é uma coisa maravilhosa. E lá tem assim, pelo que você está me falando, tem curso, é o que mais assim? Tem oficina, tem palestra, tem cursos, tipo assim, de Canva, de modelagem, de várias coisas assim, que ajuda muito, que complementa, né? A Incubadora, ela tem muitos mentores, mas também tem várias coisas que complementam o seu contato ali com tudo, para você desenvolver o melhor trabalho dentro da sua empresa. Legal. Bom, provavelmente, depois que você entrou no Insight, você deve ter outras ideias. Você tem, pretende desenvolver novos empreendimentos, ou apenas seguir na questão da pipoca? Não, então, isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Eu gosto muito de doce, muito de doce mesmo, e eu tenho muita vontade de abrir uma confeitaria, mas claro que a pipoca, eu quero que ela seja o brilho, porque foi de onde tudo começou. Eu tenho vontade de criar outras sobremesas que envolvam a pipoca, igual fazer um gelato, que a pipoca esteja junto, fazer barras de chocolate, fazer esferas de chocolate com pipoca no meio. Eu quero ter uma confeitaria, mas eu também quero que a pipoca esteja presente em várias coisas. E essa, é assim, é o que eu me vejo fazendo no futuro mesmo. Você pretende expandir, então? Expandir, sim. Você pretende desenvolver mais ainda o seu negócio? Isso, mais ainda. Vou vender outros doces, mas o meu principal, eu quero sempre que seja pipoca, ela vai brilhar. Renata, eu acho que o seu caso é um caso muito bem elaborado, é um case muito bem, é um case muito de sucesso, porque você começou pequenininha, sem pretensão, e hoje, que bom você está fazendo sucesso. Você acha que existe mais oportunidade de empreendedorismo? Nossa, existe. Existe muito. Na verdade, você tem que querer. Eu sei que as coisas acontecem naturalmente, mas você tem que querer e você não pode desistir nunca, sabe? Se você tem aquele sonho, você tem que criar metas, na verdade. E eu acho que isso não aconteceu comigo, porque foi algo tão... Que eu não tinha certeza se seria aquilo, e eu não criei metas, eu só fui indo, só fui indo, só fui indo, fui colocando todo o meu amor, que é o que eu faço até hoje, eu coloco muito amor em tudo que eu faço, e só foi indo. Mas o empreendedorismo, ele está aí para quem tem uma ideia legal, quem trabalha com amor, quem quer transmitir isso, tanto em comida, quanto em serviço, em outros tipos de produto também. Ele está aberto aí para quem quiser, e não é um bicho de sete cabeças, não. Você só tem que traçar certinho, ver. Eu indicaria uma incubadora, quem está começando, procura aí uma ajuda mesmo, porque eu não tive, porque em sete anos, só agora que eu estou conseguindo ver um retorno legal da minha empresa. Legal. E foi porque... Que é um processo normal, né, Renata? É. As pessoas acham que sete anos, mas não, é um processo normal de um planejamento que é cidadão, né? Sim, porque tem muita gente que vê, gente que está começando, que tem um ano e já é super famoso na internet, já tem muitos seguidores, e que não passou por isso. Sim, sim. Porque eu passei, eu tenho muita carga, né? Eu sempre fui sozinha, então eu tenho muita carga mesmo que vem há sete anos comigo, mas é um processo natural. Isso daí pode acontecer com qualquer pessoa. Renata, não estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu gostaria que você deixasse uma recomendação, um comunicado, algo que... Qual a sua recomendação para o aluno que tem uma ideia? Assim, igual você mesmo, tinha uma ideia, não sabe por onde começar. o que você daria de conselho para esse aluno? Então, o meu conselho seria mesmo ter sempre informação, sempre ir atrás da informação, porque hoje em dia a gente é muito escasso da informação, a informação não chega muito para a gente, a gente que tem que ir. E eu não entendia isso, mas hoje eu vejo que a gente tem que ir atrás. Correr atrás, né? Isso aí. A gente tem que correr atrás. Então, assim, corre atrás, mas faça com muito amor, sabe? Porque quando você faz com amor, as chances de dar errado é muito pequena. É, e você tem algumas instituições hoje, como você falou, da Insight, que podem ajudar esse aluno a despertar mais ainda, né? É, é só ficar ligado mesmo nas chamadas que sempre tem, só seguir no Instagram. eu indico para todo mundo, sempre quando abre lá a chamada, eu já vou disparando, porque muitas pessoas me perguntam, ah, onde que você está? É que você sempre posta nas suas reuniões, que você está evoluindo, não sei o que, está crescendo, você está se comunicando mais, você está falando mais, e eu sempre falo da Insight, sempre falo, eles são maravilhosos. Eu indico para pré-incubação e pré-incubação também, eu sempre falo. Vamos deixar o último recado e o mais importante. qual é o telefone e o contato da rede social da Doce Laço? Tá, gente, anota aí para não perder. O telefone é 27996182430. Aí você vai falar diretamente comigo, Renata, e o Instagram é arroba docilaco sem o cedilha vix. E aí é só siglar, mandar mensagem, você vai ser super bem atendida e vai ter uma pipoca deliciosa. E aqui antes um pouquinho da podcast, a nossa equipe aqui entrou na rede social e já está todo mundo pedindo. Está todo mundo babando. E babando, e deu fome. É. Renata, patrocínio, muito obrigado, espero que você tenha muito sucesso e estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigada a vocês, gente, foi incrível. Espero poder ajudar no trabalho de vocês e no meu também. Legal, obrigado. Obrigada, gente. Esse podcast é uma realização da Insight Incubadora em parceria com alunos de rádio e TV. Apresentação Nelson Cardoso Sonoplastia Stefano Ferreira e Sabrina Rocon Locução Everton de Oliveira e Anderson Martins Produção Letícia Mantovani Podcast Insight Negócios e Oportunidades e 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